Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Só viria doce para os novos lábios Colombo procurou nas índias, mas até avistou em você Só que ouçam as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu avistar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho a me descer Seu avistar azul combina com meu preto, indicando alto Se o homem já pesou na lua como ainda não tem seu endereço Estranho é gostar tanto do seu avistar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Estranho é pensar que o bairro das Laranjeras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Então, vamos lá Amém. Amém.